Me dá o horário aí, são 11 horas e 59, 11 horas e 59 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. Nós estamos no dia 17 de agosto. 17 de agosto, muitos alunos já começaram a aula no final de julho, segundo semestre pelo menos, no início de julho. Pois pode acreditar, tem gente em escola municipal que a essa altura do campeonato está sem aula por falta de professor. É escola municipal lá no Viver Melhor 2, o Walter Frota foi lá conferir direitinho quais são as denúncias da comunidade e essa denúncia me deixa chateada. Porque uma criança que não estuda, uma criança que não está no banco da escola para poder ter aula, vai para a rua. Porque os pais estão trabalhando e não tem condições de ficar de olho na criançada. E isso é um perigo para perder a meninada para a coisa errada, é um perigo. A criança tem que estar estudando, tem que estar sentada no banco da escola, tem que estar com a professora ali dando aula e ensinando essas crianças a escolher um futuro melhor. Um futuro digno, um futuro com educação e com uma profissão. É a denúncia da comunidade na tela do programa com o Walter Frota. Põe na tela para mim, Cris. É isso mesmo, Márcio. Nós viemos aqui na escola municipal Benjamim Matias Fernandes, que é localizada aqui no conjunto habitacional Viver Melhor, zona norte de Manaus. E aqui os pais, as mães, estão aqui querendo uma resposta da direção, da CEMED, relacionada à questão de uma professora, de um professor substituto para os alunos do primeira série. Eu vou conversar aqui com essa mãe de uma das alunas, que é uma situação que vem acontecendo desde o dia 10. Isso. Desde o dia 10, que estamos sem a professora, que ela mora muito longe. Então, ela teve que se afastar, teve que optar para um lugar mais perto da casa dela. Só que as nossas crianças estão até agora sem professor. Então, a gente deu uma resposta da CEMED, porque para saber como vai ficar essas crianças. Porque a gente só tem quatro meses e pela frente. Então, a gente quer saber da CEMED como vai ficar as nossas crianças sem esses professores. Deixa eu conversar aqui com a dona Elio Amara, que foi a pessoa que ligou aqui para a nossa produção, que nos recebeu aqui. E também tem a sua filha ou filho? Filha. Tem uma filha que estuda aqui, que está sendo prejudicada por essa questão aí do professor, que ainda não, que vem faltando, que está faltando aqui na escola, na verdade. A gente queria uma resposta urgente da CEMED, que nossos filhos não podem ficar sem aula. E a gente queria um professor mais próximo daqui, da região, da área de onde a gente mora. Porque vem professor de longe, aí passa um tempo e depois vai embora. E a gente não quer isso para as nossas crianças. E a gente espera uma resposta urgente da CEMED, da direção da escola. Porque a gente não quer estar vindo de lá, da segunda etapa, para vir para cá todo dia. Dizer, não, não vai ter aula. Vai ter aula até o dia. Não. Entendeu? A gente quer uma resposta da CEMED. Pois é, Márcia Lasmar. É o seguinte, eu entrei aqui para conversar com a diretora, a J.C., que é a diretora aqui da escola. E eu conversei com ela, ela falou que realmente essa situação, isso é verdadeiro. Desde o dia 10, esse professor optou por apenas lecionar um período. Eu também entrei em contato com a chefe de direção distrital, a professora Arlete Mendonça. Ela falou que já entraram com o pedido de um professor substituto junto à CEMED. E que provavelmente, essa semana, eles irão enviar um novo professor para que os alunos, aqui os filhos, aqui dessas mães que estão aqui comigo, aqui, pedindo essa resposta da CEMED, para que os filhos voltem à escola. São alunos da primeira série. Lembrando que essa escola municipal atende alunos da primeira à quinta série. E é a única escola municipal aqui no Viver Melhor. Eu volto com você aí, o estúdio. Obrigada, Walter Frota. Agora a gente tem que chegar num consenso aí para saber, afinal de contas, o que é. Se é professor ou se é professora. Porque a CEMED respondeu aqui que essa situação já é de conhecimento deles e que se trata de uma professora. Que essa professora pediu licença maternidade. Agora, uma licença maternidade é uma licença que se prevê. Sabe-se exatamente quando é que uma mulher vai parir, quando é que uma mulher vai ter o filho e até quando que essa mulher vai poder trabalhar. Tem nove meses para se programar e colocar outro professor no lugar. Agora, a CEMED vem dizendo para a gente que ela pediu licença maternidade, que não foi essa história de que morava longe, não. Parece que ela estava grávida, pediu licença maternidade, e por isso não pode mais continuar com a turma. E era essa a professora responsável pela turma. A CEMED também disse que as aulas serão repostas em calendário especial para que os alunos não sejam prejudicados. Eles já estão prejudicados. E calendário especial não é o adequado. E sabe por quê? Porque quando o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, ele determina um calendário dentro de um ano letivo, ele determina que esses alunos estudem e se dediquem dentro daquele ano letivo. E sabe por quê? Porque eles precisam cumprir metas, precisam cumprir um cronograma. Aí, vai a professora, tira licença maternidade, licença essa que já era previsível, como eu disse no início, a CEMED não providencia imediatamente outro professor ou professora para colocar no lugar e os alunos ficam em casa sem aula. Agora eu te pergunto, um aluno que não falta um dia de aula, do início do ano letivo, lá em fevereiro, março, até o final, em novembro, não falta aula, está no ritmo de estudo e a aula dele foi completinha, não faltou professor. Esse aluno, ele vai ter um rendimento melhor para a próxima série ou não? Em razão, em comparação com aquele aluno que está parado há um mês, dois meses, não está naquele conhecimento cíclico, que a gente sabe que conhecimento é cíclico. Você tem que rever a matéria, você tem que ter um ritmo de estudo e não pode deixar esse ritmo parar ou ficar mais lento, porque senão ele vai ter prejuízo, mesmo com aulas repostas. Agora, 12 horas e 5 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente está aqui dizendo e reclamando que um aluno que fica sem aula um mês, dois meses, não vai ter o mesmo rendimento que aquele outro aluno que está com aula todos os dias, que está no ritmo de aula todos os dias. E, gente, é muito... Desculpa, SEME, desculpa a Secretaria Municipal de Educação, é falta de organização você saber que uma professora vai tirar a licença maternidade e não colocar outro professor no lugar. Sempre contando com aula de reposição, sempre contando com calendário especial, calendário especial atrapalha a vida do aluno, porque se não atrapalhasse, o MEC não estabelecia início e término, deixava que dentro do ano inteiro as escolas fizessem o que quisessem. Não, a gente vai fazer um ano e seis meses. Eles vão estudar de manhã e de tarde, vão fazer um calendário especial. Não é não? Vamos fazer um calendário especial, os alunos que em vez de estudar um ano inteiro, eles vão estudar seis meses. Vão ter aula de manhã e de tarde e a gente acaba logo com esse anuletivo, tira seis meses de folga. Não é assim que funciona. Calendário especial é um calendário que tem que ser o último caso. Calendário especial, por exemplo, é para aquelas regiões ribeirinhas que estão na época da cheia, que não tem escola para poder colocar os alunos porque a escola está alagada. Aí sim cabe um calendário especial. Agora, na capital, tu botar um calendário especial com um monte de professor que tem que se reorganizar, remanejar para poder colocar os alunos, aluno ficar sem aula e contar com o calendário especial, aí não dá. Aí é muito para a gente engolir. É muito. É por isso que os alunos perdem o ritmo, como eu disse, ficam esmurecidos, desistem, reprova, não passa de ano. E aí? Como é que fica o rendimento escolar daquela criança? Como é que fica o rendimento dos filhos de uma mãe que está ali preocupada porque está estudando, trabalhando, está trabalhando, está preocupada com o filho que está na escola, a professora está ensinando, aí fica sem aula. E onde é que a mãe vai colocar o filho? Se organiza toda para poder ter o sustento da criança, trabalhar para ter o sustento da criança, vai colocar onde o filho? Não dá. Não vamos aceitar isso, tá? São 12 horas e 7 minutos, 12 e 8. Vai já virar o relógio, viu? Vai já virar o relógio, são 12 horas e 8 minutinhos. Olha só, gente. Paradores, paredões, é isso, né? De som. Olha só. Tem uma série de denúncias que estão chegando aqui para a gente, muitas reclamações, principalmente com pessoas que soltam papagaio à noite. Porque aí, onde se aglomera aquele monte de gente, tem uma barulheira danada, linha com cerol, aí vai o pessoal ali ao redor do samba, na lameda do samba, não é isso? Obstrui a calçada e tem muita gente reclamando sobre essa bagunça que fica por causa desse pessoal, que fica soltando pipa de qualquer jeito, não respeita as calçadas, não respeita o horário e isso acontece à noite. Então, os moradores ali do Dom Pedro estão reclamando disso. Vamos acompanhar na reportagem de Bruno Fonseca aqui na tela. A fila de carros é quilométrica. Cerca de 200 pessoas se reúnem na noite de terça e quinta, ao lado da Avenida do Samba, no centro-oeste da cidade, para soltar a tão famosa pipa, o papagaio de papel. Há alguns meses, moradores das proximidades estão reclamando do lazer, porque além de dificultar o acesso nas caminhadas, se torna perigoso por causa da linha com cerol e dos veículos que ficam estacionados quase em cima da calçada. Costumo caminhar aqui todo dia e, pô, inclusive eles colocam as motos na calçada também. E fora a linha, né, que é perigoso pra caramba pro pescoço. Não tenho nada contra com quem já tem uma certa idade e gosta de brincar, mas acho que a gente vai ter um local apropriado pra isso, cara. Um outro perigo é quando muitos correm para parar o papagaio, a maioria com varas, para facilitar de pegar a pipa. Eles tiram essas varas que sustentam as plantinhas aqui, né, pra poder usar pra pegar a pipa, né. Aí danifica também o local, né. Então atrapalha a gente. Segundo o presidente da Federação de Pipeiros do Amazonas, providências estão sendo tomadas para legalizar a atividade no local. Nós já conseguimos junto a prefeitura, né, o secretário tá vindo aí pra dar uma olhada e modificar o trânsito. E a partir da terça que vem, a rua vai ser liberada, vai ser fechada aqui, vai ser a primeira faixa liberada do Brasil. Pipa combate, né. O secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer confirma a possibilidade da faixa liberada no local. A partir dessa atividade, então, a secretaria tá aqui pra isso, justamente pra ver com ele, discutir e colocar à disposição pra juntos pensarmos em algo que possamos fazer, que seja, fique bem tanto pro coletivo como pro individual, que nesse caso é a categoria pessoal da pipa. Olha, você viu ali, no início da reportagem, vou pedir logo de antemão pro Gesiel e o Cris resgatarem a imagem. Você tá vendo uma mulher passando com um carrinho de criança, o carrinho tá vazio, mas com certeza absoluta tinha uma criança ali, a criança devia... Olha aí, olha aí essa cena. Aí lá vem a criança, lá vem a mulher passando com o carrinho, ela tá sorrindo porque ela tá vendo a câmera ali do Bruno, né, quem que tava com o Valfran, né, tava vendo a câmera do Valfran, e aí ela sorriu. Mas olha só essa situação. Tá aqui o rapaz soltando a pipa no meio da calçada, a menina vem sorrindo pra câmera porque tá fazendo uma gracinha, e o homem olhando ali pra ela, né. Essa linha, eu tenho a impressão que deve ter serol, porque tem, se não tiver, não corta o papagaio. O divertido do papagaio é você quedar o outro, né, assim que diz. Vai quedar o outro e pegar aquele papagaio. Olha aí. Aí as pessoas têm que pegar o ônibus no meio da rua porque fica um monte de carro ali na lateral e calçada. Olha aí, ó. Olha aí. Olha só aí, ó. Olha isso, gente. Então eu acho o seguinte. Você tem direito ao seu lazer? Claro. Tem direito. Tem direito a soltar a pipa? Tem. Mas é aquela história que eu tava falando ontem. Quem assistiu o programa da comunidade ontem viu que a gente tava falando sobre regra, lei, e que a sociedade, pra ela poder ter paz, ela tem que ter lei, tem que ter regra. E o direito de cada pessoa acaba quando começa o do outro. Você tem o direito, sim, a brincar, soltar pipa, chuchou. Eu soltei pipa com meu irmão quando era criança. Eu levava peia dele. Mas eu soltei. E você tem que soltar. Mas não pode atrapalhar quem não tá ali praticando o mesmo esporte. Então você precisa entender isso. E é preciso que os poderes públicos organizem ali, ao redor, ao entorno ali do Dom Pedro, ali do sabódromo, pra deixar uma situação organizada pra quem tá indo ali se divertir, pra quem tá indo ali comer o seu churrasquinho, que a gente viu que tinha pessoa ali passando com o churrasquinho. Não dá pra ficar bagunçado. Olha o perigo. E se vem uma criança, passa correndo, não viu o cerol, e dá de pescoço no cerol. Olha a tragédia. Quem não ouviu falar aqui, você que tá assistindo o programa da comunidade, quem já não ouviu falar, em gente degolada por corra de cerol, quem não ouviu falar? Já ouviu, Carlinhos? Gente que foi degolada por causa do cerol? Linha de cerol? Já ouviu, Tiago? Já ouviu, Rui? Já ouviu? Pensei que o Rui ia dizer que não, que o Rui ia todo do contra. Até porque, pra passar o cerol, a pessoa às vezes põe num poste ao outro e fica lá com a linha de cerol. Mói o vidro bem moidinho, joga na cola branca, e fica lá, passando o cerol na linha, ao redor do poste. Aí vem um desavisado numa moto, taca ali o pescoço dele ali, o pescoço fica de um lado, a cabeça vai pra um lado e o corpo vai pro outro. É uma tragédia, gente. É uma tragédia. Entendeu? E o diretor tá me dizendo agora que diz que tem uma antena, né, um suporte na frente da moto pra proteger quem é motociclista e que tá andando ali pra não pegar que diz que é um porta-cerol. Olha só como é que você tem que mudar a fabricação de um produto pra poder se... um acessório, tem que criar um acessório pra se defender porque você não sabe a medida do teu esporte. você não sabe a medida da tua diversão porque você quer fazer cerol em qualquer lugar, no meio da rua. Porque eu vi o Artuzinho fazendo cerol, o meu irmão fazendo cerol. O que que é, Tiago? Ele tá dizendo que tem uma linha chamada linha chilena que é essa linha que aparece aqui na imagem. Mas ela é feita com vidro e cola também? Ela é pior do que o vidro e a cola. Gente, o que que é? É uma arma, viu, né, gente? É a melhor pra soltar o papagaio porque é a que mais corta. É essa aqui, ó. Ela já vem toda cortante, eu acho, né? E corta o papagaio e queda o papagaio. Então, olha, a gente viu aqui o secretário da CGL falando ele precisa tomar providência principalmente pra delimitar esse perímetro em que esse pessoal tá brincando com pipa que eu acho muito legal. Eu acho divertido. Eu acho que você interage, você se diverte, mas não pode atrapalhar quem tá do outro lado. Quem tá com a criança, com o adolescente, aí vem a criança, corre, se machuca numa linha dessa é um perigo, é uma tragédia. Acontece uma tragédia. São 12 horas e 15 minutinhos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos nos divertir, mas vamos nos divertir com respeito ao outro, né? Porque o outro não tem que gostar das mesmas coisas que a gente gosta. Cada um tem seus gostos, cada um tem sua maneira de se divertir. 12 e 18 agora. Você que tá aí do outro lado, não, é gostos. Nem gostos, nem rostos. É com rostos e gostos. Vamos lá, você que tem do outro lado, 991-537-959. É o nosso telefone pra contato. Fica esperto e fica ligado comigo porque eu tenho aquela dica. Vem cá. Olha só, gente, eu tô sabendo que você tá na dieta, tá fazendo atividade física, já tá com o corpo quase no ponto, só que aquelas celulites ficam lá, insistindo em acabar com o teu trabalho. Calma, dê adeus às celulites em até oito semanas com a ajuda do Imecap Celute. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecap Celute. Bom, eu sou uma mulher super vaidosa e a celulite sempre me incomodou. Eu morria de vergonha daqueles buraquinhos. Aí outro dia, assistindo um programa de televisão, eu vi a propaganda do Imecap Celute. Falei, bom, vamos tentar, né? Corri na farmácia, comprei, tomei as cápsulas, passei o creme e eu vi o resultado muito bom em seis semanas. E eu vou continuar usando porque eu quero melhorar ainda mais. Viu só? Imecap Celute funciona mesmo. Imecap Celute é completo. É o único a unir cápsula e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura e eliminando as celulites. Gente, estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute. comprove você também. Imecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. E se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecap Celute tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Olha só, gente, tá vendo aí? Imecap Celute. Nada de ficar sendo trocado lá o negócio lá na hora que vai comprar na drogaria. Tem que pedir de Vicon. De Vicon é que é o achado. Doze, dezessete, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado. A gente vai trazer ainda nessa edição do programa da comunidade Destaque de Polícia. Um jovem de 20 anos saiu de casa para comprar pão e foi assassinado. O crime aconteceu na Compensa 3, Zona Oeste da cidade. São seis tiros, minha gente. Seis tiros. Foram seis tiros. É já, já, depois do intervalo. Tchau. 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 Tchau.